Cospe, 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 cospe o dente! Aê! Viva! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje é um dia muito especial! Por quê? Conta aí, conta aí, por quê? Que é um dia especial! Mamãe, vou arrumar dente! Ai, mamãe, vou te ficar bobeira igual a você! Mentira, não, olha, a Laura já tá com os dentão, ó! Eu quero te dar dente! Quem vai arrumar dentinho? Quem tá com o dente mole? Muito mole! Eu tô arrumando meu dente! Meu Deus, gente, tá muito mole! Tá muito mole! Eu quero arrumar meu dente! Só porque você quer ganhar, apresenta a fada do dente! Será que vai ter fada do dente? Vai! Então já deixa muito like! Se inscreve no canal! Segue a gente nas nossas redes sociais! E deixa eu contar pra vocês! A gente decidiu tirar o dente da Helena, porque tá muito mole! A gente tá com medo que ela engolhe! Que ela engolhe! O que que é isso? Eu vou abrir, tá bom, Laura? O que que é isso? O que que é isso? Um! Um! Esse aqui da Helena, não? Não! Dois! Dois! Três! Quatro! Seis! E detalhe! Olha os dentes da Laura, gente! Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó! Esse aqui é o mesmo dente que vai cair seu agora, Laura! Helena! Esse aqui, ó! Pera! Nossa Senhora! Ela tá com a pele toda seca! Que por causa do frio, ressecou tudo a pele dela! Tá bem frio! Gente! Oi! E você? E você? Não tem dentes ainda? A senhora já arrancou! Quantos vão contar? Dez! Dez? Dez! E você tá aí sofrendo por causa de um, Helena? Quatro, cinco! Vamos tirar, vai! O papai vai filmar e a mamãe vai tirar, porque ela disse que... Ê, Soneira! Tá com a dente! Tá com a dente! Então bora lá! Olha o tempo, como é que tá feio hoje aqui em Curitiba, gente! Tá frio! Vai, vamos lá! Vamos lá, Helena! Você tem duas opções... Três opções! Vem cá! Ou você... Quatro opções! Ou você mesma abre a boca e puxa! Ou a mamãe tira! Ou a gente amarra um fio dental e amarra na porta e fecha! Ou então a gente amarra no fio dental e eu puxo! Ou a Laura puxa! Ou vai no médico arrancar que vai doer bem mais! Vai ser pior! Vai! Qual que você vai querer? A mamãe arranca! A mamãe arranca? Pega e puxa! Então vem! Senta aqui! Ai, que felicidade! Que felicidade! A gente vai ter que arrancar no banheiro, porque a Laura me falou sabe o quê? Vai sangrar! Vai sangrar bastante! Não vai sangrar! Não vai sangrar! Vem cá! Eu vou sentar na cadeira! Não vai! 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 O Gabriel tá esperando! É melhor ele que deitar! É melhor deitar não, porque daí vem que pode cair lá na garganta! É verdade! Então sentadinha! Não, sentada! Gente! Gente, eu achei que ia ser mais fácil! Ela tava toda animada! Ela queria fazer o vídeo! Deixa eu pavai ver! Um dedinho só! Peraí! Tira a mãozinha! Deixa eu se pavai ver! Nossa senhora! É esse aqui? Peraí! Deixa eu ver aqui, filho! Eu nem encostei! A gente já balançou! Olha! Tá pendurado! Vem cá! Olha aqui! Olha aqui! Tá pendurado aqui! Olha ali! Olha ali! Viu ali? Segura assim! Vai balançadinho! Envegarzinho! 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 Não! Lembra quando eu... Gente, o que nós vamos fazer com isso? Como é que... Já tá assim? Tem quantos dias já, meu Deus! Tá! Faz uma semana que tá assim! Vai cair, né? Ela vai encolir! Vai encolir de noite! Faz assim, filho! Peraí, peraí não! Segura assim! Sozinha! Aí mexe um pouquinho pra frente! Um pouquinho pra trás! Um pouquinho pra trás! Deixa eu ver! Ele tá balançando? Balança muito? Pra trás, assim, balança muito! Deixa eu ver! É o contrário! Posso ver! Deixa a Laurinha ver! Deixa a Laurinha ver! Eu não vou arrumar! Eu vou fazer assim, ó! Dá pra arrancar ela! Ele não faz igual eu fiz! Você não quer que a Laurinha tenta? A Laurinha é craque em arrancar a dente! Não quer? Então tá! Então depois a gente tenta de novo, tá bom, filha? Se você quiser arrancar, se chama o papai, tá bom? A mamãe pode tirar? Não a onça da mamãe! Você desistiu? Você desistiu de arrancar? E daí se cair, você engolir ele? Deixa eu não ganhar! Não de noite! Se você engolir, você engole! Aí vai lá pro cocô e a fada do dente não quer dente cagado! A cara de Gabriel prestando atenção! Gente, eu vou ter que passar por isso? Real mesmo? Não tenho nenhuma ainda! Corrente preocupação! Não tenho nenhuma ainda! Olha a preocupação! A Laura tava chorando aqui, ó! Porque a Helena não quer arrancar o dente e ela vai ficar zeapada! Mostra! Mostra com a língua, filha! Mostra! Mostra com a língua! Olha! Agora põe ao contrário! Tá! Tá com buraco! A raiz de Jesus! Filha! Miquinha, Miquinha! Pega com a mãozinha! Tá com buraco! Miquinha! Se você conseguir tirar, o papai e a mamãe vão te dar dois minutos pra você abrir agora e pra mim também! Ah! Laura, é apoio! É apoio só pra ganhar trem! Filha, pode não! Igual você mexeu com a língua, mexe com a mãozinha! Põe a mãozinha! Isso! Agora tenta puxar pra cima um pouquinho, pro lado, pro outro! Isso! Assim mesmo, filha! Tirou! Tirou? Não! Eu achei que tinha arrancado! Só foi enganada! Eu achei! Nossa! Pensei que tinha tirado! Eu também achei! Vai! Vai lá! Faz assim, ó! Ele mexeu bastante, Ligão! Tá mexendo bastante? Puxa! Tá mexendo! Oi! Pensei que tinha tirado! Helena está trolando a gente! Ele tá mexendo bastante, Helena! Põe a mãozinha assim! Deixa eu ver! Põe a mãozinha pra gente ver! Não! Segura com o dedinho assim! Segura com o dedinho! Segura com o dedo! Pra tirar ele! Não! Pra cima! Não é pra frente, nem pra trás! É que quando é pra arrancar, ele fica liso o dente! O que é? O dente da Helena vai cair! Eu deixei pendurado! Como assim? É! Deixa o azulário! Duvido! Mexe, Helena! Meio vermelho, porque ela estava comendo morango! Faz assim, caça o buraco! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Saiu! Arrancou! Oi! Cadê? Nossa, Helena! Está pendurado! Vai, tira! Deixa eu tentar! Arrancou! Não! Helena, arrancou! Arrancou! Abre a boca! Ixi, meu Deus! Deixa eu ver! Arrancou! Está muito pendurado, meu Deus! Arrancou! Deixa a irmã, deixa a irmã tirar! Um, dois, três e... Vai! Vai, tira! Ah, tirou! Meu Deus! Não, não perdeu não! Está preso ainda! Cuspe! 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 Cuspe o dente! Aê! Vai cuspir o sangue! Ali na minha, na torneira! Não, na minha, na do banheiro! Não, na minha, na minha, na do banheiro! Olha o dente dela! Laura, bate o pico! Vamos lá, lavar a mão! Vamos! Estava preso só por esse toquinho aqui, olha! Olha lá, faz X agora! Não grita! Não vai acordar o Gabriel! Não faça isso! Olha lá, Helena está banhando! Meu Deus! Meu Deus! Ela está banhando! Olha, irmã, ela está banhando! Suba! Suba, ela está bofú! Olha, irmã! Meu Deus! Sabe quem que arrancou o dente dela, pô? Laura! 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 Você viu o dentista! Êêêê! E o meu rosto está banhando o dente! Deixa eu ver, faz X! Faz X, olha, eu quero registrar esse X! Olha a cara de sapeca que ela ficou! Obrigada, Laura! E doeu? Não! E o Júlio vai fazer aquele escâmbio? Sim! Gente, mentira! Nossa Senhora! Gente, olha a cara da Helena sem o dente! Meu Deus! Não estou aguentando isso! Conta aqui, Helena! Conta! O que a gente vai fazer agora? Ai, não! Não ajuda a gente! Vem, Laurinha! Vem ajudar! Você vai ter que ajudar ela! Vem! Está aqui, ó! Está aqui pronto! Vamos escrever! Vamos lá! Fada do dente Eu quero uma linha minha que dança e um flamingo que faz... Faz cocô e slime e alguma coisa... Para o nosso irmãozinho Gabriel! Muito bem! Agora vamos colocar essa carta aqui lá embaixo, o travesseiro com o dente Espera, vamos fazer um desenho, caso ela não entenda? Mãe! Eu quero ver desenhar isso! Mãe! Eu acho que é melhor ler, né? Ô, mãe! Deixa eu te falar um negócio! Eu não quero que a fada leve meu dente! Mas depois a gente pede pra ela devolver, é convidado? Por que você quer guardar o dente, filha? Você quer guardar igual a Laurinha? A gente pede pra ela devolver, é combinado? Pode aqui! Olha! É, na verdade, eu acho que realmente a fada vai entender! Vamos lá mostrar daqui! Tem uma boquinha cheia de dente e uma língua pra fora... O flamingo, os dentinhos, a lhama e até o Gabriel! O Gabriel girafa! Olha o pescozinho dele! Ele tá enrolado no paninho de dormir! Ele tá dormindo no paninho dele? Não, tá rindo! Tá rindo? Tá no paninho dele enroladinho! Tá no paninho dele enroladinho! E a fada? Então bora lá colocar embaixo da... Ele tá rindo! Vamos! A risadinha dele, né? É bem fácil! Ô, será? Olha lá! Vamos deixar aqui dentro, senão a gente vai ter dente! É melhor deixar aqui, que já aconteceu uma vez no colchão do meu sair pra cama! É, é! É, daí ela não vem! Então põe aqui, ó! Põe aqui dentro! Igual nesse? Põe qualquer um! Isso! Tudo bem nesse! Não, mas ela não é pequenininho! Mas não, mas tudo bem! Depois a fada devolve direitinho! Pronto! Vamos pôr lá embaixo do travesseiro, vem! Deixa que eu ponho! Põe! Embaixo do seu travesseiro! Isso é fácil da fada pegar! Isso! Pronto! Deita aí, vai! Será que vai ser um enigma? Não sei! Não sei! Boa noite e até amanhã! Essa é a minha primeira vez! Eu não sei se eu vou fazer uma coisa divertida, legal! Será? Mas é que amanhã vocês têm aula! Um enigma bem legal! Mas amanhã vocês têm aula, né? Será? Talvez a gente vê ali embaixo quando a gente voltar! É, não sei! Não sei! Beijo, boa noite e até amanhã! Boa noite! Ou será que eu vou me deixar aí? Tchau! Tchau! Vamos dormir pra fada vir! Olha isso, gente! Que fofo! Olha isso! Olha! É uma dança, gente! Sério! Amor, ela não brilha na luz negra! Só o branquinho dela! Gente! E ela come! Ela come isso aqui! A gente põe aqui! Abre a boquinha dela! Dá a comida! E tem mais, né? Vamos arrumar aqui! Peraí! Vou mostrar! Vou mostrar! Tchau! Bye-bye! Like, like, like! Te amo de coração! Papá! Tchau! Tchau! Bye-bye! Like, like, like! Te amo de coração! Papá! 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 E não fez! Tá fazendo uns barulhos estranhos! Tá fazendo força! Tá fazendo! Tá fazendo! Fez mesmo? Fez! Eles não trouxeram nada ali! Olha! Mentira! Fez real? Fez! Fez! Olha! Deixa eu ver, Anel! Pera aí, Anel! Tira a mão! Meu Deus! Não, não! Vai! Vamos tentar de novo! Vamos tentar de novo! É que faz inglês! Faz inglês! Tem que parar de colocar! Pera aí, Anel! Pera aí! Acho que tá bom, gente! Vai matar o bichão com o meio! Agora clica na estrela pra falar! Calma, Anel! Não! Eu acho que não! Será? É! Agora põe com ele! Ó, ó, ó! Ó! Mas que fizer a musiquinha tem que pra falar! Ó! 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 E cadê a lhama? Cadê a lhama pra dançar na hora? Vamos, lhama. E aí, quem amou muito o presente da fada? Ó, e depois a gente faz assim, ó. Joga aqui. Ela vai escorrer a água. Ela vai escorrer toda a água. E a ração dela vai ficar aqui sequinha. Ó. Ó. Dá tchau, então, pessoal. Fala tchau. Bye, bye. Bye, bye, bye. Tchau, de coração. Vai lá dançar. Dança, dança. E a Flamengo deitada, só pescoçando. Meus amores, então vamos deitar agora? Filha. O que que faltou, filha, da fada? Ela rezou o dente. Ela não deixou o dente não, deixou não, né? A gente não conferiu direito embaixo do travesseiro. Será? Ela trouxe. Será que é o seu dente mesmo, filha? Sim. Será que não tá vazio? Será que não tá vazio? Ela não brigou na fada. Agora sim. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau. Até a próxima fada. Mãe. Mãe. Sabe o que a fada viu? Que eu rezei pra ela devolver e ela devolveu a tarde, eu acho. É, viu? Só rezei, então. Deixa eu ver esse dente. Eu já sei, porque eu não dei o tempo dela devolver, porque ela foi em outro país pra pegar. Então, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.